E aí, galerinha! Beleza? Beleza, chefa? Beleza. Hoje dia especial de novo, hein? Pois hoje, hoje a chefa prometeu gravar o elo de gigantes de uma forma insana. Ou seja, perfeito, né, chefa? Você vai beber de chá. Com os um e tudo? Não, chefe, hoje vai deixar, pelo amor de Deus. Porque o último, eu já fiquei quase um dia inteiro pra editar. Não depende de mim, querido. Chefa, uma coisa muito especial é que hoje eu estou representando LGBT no Espírito Santo. Matheus, alô, aquele abraço, Matheus. Pipa rosa, linha rosa. Pipa e linha fluorescente, chefa. Eu tenho ali dentro um fio 4. Não sei se eu vá colocar esse fio 4. Por que seria interessante? Porque quando eu sair de casa, aqui vai conseguir ver, chefe? Tá aparecendo aí? Ó, 18 quilômetros. Eu saí de casa e estava 14. 14 é aceitável pra botar com fio 10, porque é um vento leve. Agora tá 18, com rajadas de até 24. Isso é ruim, porque a linha que eu tô é uma linha 10, tá bom? Uma linha 10 de dois passes. Porque o final de semana passado tava leve, né, chefe? O vento tava quase nada. Eu falei, então, vou trazer uma linha fina. O que eu vou fazer? Eu vou tracionar a linha, eu vou usar velocidade, rapaziada. Já que por o fio 10 ser mais fino, no contato ela perde, geralmente. Então eu vou usar velocidade pra aqui, que é a característica melhor de um fio fino, entendeu? É o que eu vou fazer. E a gente vai colocar esse pipão aqui, chefa, de 70. E só tem pipa de 70 no alto pra cima, tá? Só tem de 70 pra cima. E a chefa vai filmar pra vocês esse relo magnífico. Que é isso, rapaziada? Acompanhe aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Antes de começar o cruzo, tá aí, ó, meus amigos. Enquanto a chefa dá uma olhada no nenê, o nenê começou a chorar, né, chefa? A gente vai filmar o cruzo desses caras aqui, ó. Não sei se eu consigo, mas eu vou tentar, hein. Lute vai encobrir aí, ó. Encobre, Lute. Encobre lindo ela, Lute. Ih, ela tá fugindo de tu. Aí, aí, Lute. Aí, ela rodou, perdeu, Lute. Volta pra pipa, Lute. Nossa Senhora! É uma máquina? Um patrocínio aí, ó. Linhas dentro do tubar. Na linha não aguenta. O que que ele tá tentando, cara? Ele vai perder a pipa, cara. Larga, Lute. Larga, Lute. Larga, Lute. Larga, Lute. Larga, Lute. Larga, Lute. E, boa, Lute. Tentei pra mão. Essa eu peguei. É, mas você larga essa voada, é verdade. Ainda bem que você tentou. Toma! Toma, pega a pedrinha. E aí, baixinho. O que que foi? Três, três, né, aqui. Tudo cabecinho. Parece que eu sou sem vento. Parece que eu sou sem vento. Lá no alto tem, né? Lá no alto tem, né? Ah, agora o ventinho deu. Olha o tamanho dessa rabiola. Olha a linha como vai esticadinha. Olha a linha como vai esticadinha. O que é que eu vou fazer, Chefão? A raia aqui, ó. Olha a porra, hein? Tô na linha da raia, Chef. Não, não. Tô na linha da raia. Não, não. Tô na linha da raia. Quer ver que você vai? Cortei ela. Foi, foi. Cortei ela. Então vai lá. Tô na linha da raia, Chefão. Tava na linha da raia, Chefão. Segura a linha dele e amarra. Segura a linha dele e amarra. Deixa ele puxar. Amarra no arame. Aí, ó. Seguraram a linha dele, Chefão. Segura no arame. Deixa ele puxar. E é mesmo, Chefão. Indonésia, Chefão. Chefão, pegaram a linha da raia, né? Os caras amarraram ali. Arrebentaram. O cara tá de Indonésia. Ó como que estica. Tá vendo? É uma Indonésia fina. Muito provável uma 22. Corte tem bastante. Tá vendo? Cortei. Colado. Impossível. Se eu soubesse que era Indonésia, nem entrado nele eu teria. Porque a Indonésia, ela é a melhor que as nossas linhas na questão de corte e segurança. Mas agora eu chamo a atenção pra vocês. Vem pra mim. Tá dentro do varão, querido? Não. Vem pra mim. Olha isso aqui. Fio 10, 2, passe. Filma bem pertinho, Chefão. Tá pegando? Fio 10, 2, passe. Colei com a Indonésia e cortei só colada. Agora eu digo pra você. Existe linha melhor? Existe linha melhor que a dentro do varão? É por isso que eu falo pra vocês aqui. Lute, que linha é essa, Lute? Indonésia. Só não sei a numeração. É a 22, Lute. Ou a 22 ou a 23. É fininha, né? Fininha. O cara colou que a dentro do varão e o cara tomou. E ele vai ser tema do vídeo de hoje, tá, Chefão? Você pegou o cruz? É isso. Vamos que vamos. Larguei, Chefão. Larguei porque ela me encerrou, Chefão. Pegou essa largada? Você me encerrou, velho. Vem pra mim. Abra a imagem. Tá no lado. Vamos lá. A outra pipa aqui, Chefão. Eu tô pra puxar, mas a linha do cara cerrou muito. Aí o que eu faço é cerrar quando ele puxa. A pipa pende pra minha mão, entendeu? Quando o cara cerra com a pipa dele, pende pra minha mão, eu tenho que largar. Como eu tô com linha lisa, beleza, a linha áspera, às vezes, você ainda pode tomar, tá? Então, assim, como ele pendeu muito, provavelmente, eu tava apena essa pipa dele, então eu larguei toda a linha. Descarreguei. Tá bom? Esse chefeu é massa. Olha lá, Chefão, arraia. Arraia, Chefão. Arraia ou arraia, Chefão? Caralho, Tôquinho. Ó, pode jogar, pode jogar, eu acho. Aí, Tôquinho, vai você, Tôquinho. Minha linha arrebentou, não podia descarregar, Chefão. Minha linha tá arrebentada, eu não podia descarregar, eu tive que ir andando lá pra frente, ó. Tchau. E aí, e agora, seu metroso, seu metroso? Morguei outra, rapaziada. Vou botar mais um minho aí. Cadê o que ele deu que tirar? Tá um velhinho lá, vamos jogar dele lá. Aí, Gordão, corta a cacifra, Gordão. Porra, voou, velho. Ô, Davi, você cortou a cacifra, eu vou pra lá de trás. Lá de trás cortou. Olha, ele passa por baixo, você corta. Ó, a verdinha, a verdinha, a verdinha por baixo. Pode puxar a força, pô. Olha lá, Chefão, vai virar. Corajoso ele. Já tomou. Corajoso ele, viu? Bem corajoso ele. Amor, hein? Teve coragem, vou estar acerrando ele. Olha lá, Chefão, o outro tá pegando a minha radiola, olha lá. Sim. É melhor você voltar e pegar as da esquerda, hein? Não, ele vai virar. Perdi o vento, mas eu vou, Chefão. Toma. Eu pensei em levar, eu pensei em levar. Não quer não, Chefão. Olha ele correndo, ele olhar do outro lado, ó, contra o vento e ele não me enterra. É isso que eu tô observando. Vou ter que voltar, porque a pipa perdeu muito o vento. Agora ele vem, quando você voltar. Então, se ele vem, eu jogo pra cima dele de novo. A folha tá pronta agora. Pô, já era. O cara vai relar lá dentro do barulho. Ô, Deus, você relou na linha mais afiada do mundo. Fala, amor, Juzinha lá atrás. Não, Juzinha tá, Juzinha é a minha. Ai, meu Deus, eu perguntei meu cabreço. Qual que você vai entrar, amor? Fala lá, em cima de mim. Tá. Chegirinho no chão, hein, menor. Vai que perdeu aqui. Caraca! Chegirinho no chão, hein, menor. Tira o zoom, chefe, pra galera ver a distância. Bota no meio e tira o zoom, pra galera ver a distância. Olha a distância. Olha isso. Você viu meu toque, lá longe? Toque, uma garra, garra. Eu vi pra roubar, eu vi, eu fui zoar e eu vi. Recolhe, recolhe. Bora, sim. Corti, chefe. Larguei, puxei, larguei, puxei. Agora ele não pode não. Vim ser da benção, bichinho. Que bonito, que bonito. Ele não vai subir, não. Ele vai serrar, você vai serrar, ele vai serrar. Estou largando, chefe, descarreguei e cortei. É fácil. Muito fácil, quando me deram o X, é mais fácil ainda. O cara é bestão, velho. Não, sem sentido, sem sentido. Eles esquecem que o cara já tá largando. Tá largando. Entendeu? E ele continua puxando. Eles olham só pra raia deles, malé. E eu vou pra pica dele, hein, certo? Vinha lá de casa é massa. Tio, eu trouxe tudo, os negócios. Eu vou pra tua pica, porque eu tenho graça. Eu vou pra tua pica, porque eu tenho braço. E é melhor que o combate do mundo. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Eu tenho braço, meu amigo. Não aguenta. Não aguenta. A vermelha e a verde virando na minha mão, cara. Tomou largada. Tomou largada. Tomou largada. É a melhor linha de combate do mundo, meu amigo. Caramba. Aí foi fácil demais, hein? Pega aí, geral, enrolando na rua. Dá, dá. Você tá tomando só porrada? Tá voando direto. Vocês só tão tomando pancada? É claro que ele vai gravar. Tá cortando tudo. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Aê! Aê, irmãozinho. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Aê! Aê, irmão! 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 Essa é a melhor linha de combate do planeta, meu parceiro! Quento pro chão, né? Você tá maluco? Eu sou uma máquina sagrada, filho! Nossa, cortou e aparou a azulzinha. A outra virou de bicha! Agora o bim, agora que eu fio bim. Ah, tomei, chão! Olha lá! Tá vendo a outra? Quem é o rei? Olha lá pra mim, chão. Olha a cara dela de orgulhosa, ó. Ó, rapaziada, cortei três pipas que não foi filmado, tá? Foi filmado mais ou menos, então não tá no ar. Galera viu, né, chão? Filma, galera. Olha o tanto de gente. Mas não foi filmado. Quando você pegou, já tinha ido, né? Você falou, né? É porque o neném acordou, daí eu prefiro dar atenção pra ele. Olha como o neném tá. Chefe, vira do lado, chefe. Não, a chefa não está grávida. Tem uma criança ali dentro. E aí, chefe, você tá se virando? Daí eu fico filmando assim. Então é o jeito que dá. Então às vezes ele acorda, a chefa olha pra ele e quando vê já foi o cruz. Ele acorda com os gritos. É, muito grito, né, chefe? Ele se assusta, né? É, Vera. Diz o chefin que agora... Por que ele não solta mais pipa? Porque diz ele que ele é pop-ayer. Fala, papai, mãe. O que que você é? Pop-player. Pop-player do quê? Fala mais alto, cara. Pop-player do quê? Do Fortnite. O chefinho sempre tá com nós. Vocês não vêem porque ele fica brincando no celular, né? Às vezes ele tá comendo, às vezes ele tá bebendo alguma coisa. Ele gosta de jogo, né? Ele gosta, ele gosta de jogo, é. E eu treino ele pra gostar do quê? De pipa, subir em árvore, roubar goiaba, entendeu? Ele preferiu o jogo. Vou fazer o quê? Ele gosta, rapaziada. E lembrando que é tudo moderado, né? Ele nunca fica muito tempo. A gente sempre modera. Quem acompanha nosso Instagram sabe que eu postei a produção dessas pipas, né, chefa? Olha que lindas. Não sei se eu mostrei direito, mas aí está, ó. Muito bonita, né? Eu fiz dez. Conta aqui quantas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma estancou, uma eu perdi no relo pra cá e essa outra última aí. Que a pipa desceu de repente, que daí eu tava olhando cruzou. Pufo, foi. Quem falar que é mentira, tá aí as pipas pra provar que eu não perdi, tá bom? Então, ao total, com uma pipa só foram treze pipas, rapaziada. Treze pipas derrubadas. E muitas delas... Foi mais? Eu acho que eu contei treze. Muitas delas, eu não abri os X, eu serrei. Porque o cara não deu oportunidade, entendeu, chefa? O cara tava cerrando, 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 ou virava em cima. Ou então ele botava reto. Então, quando o cara botar reto contigo, ou quando ele não abriu o X, não for homem o suficiente de encarar, você encerra na cara dura. Ou então você larga e faz igual fiz, entendeu? Descarrega a linha com tudo, larga na cara dele e acaba com a brincadeira dele. Faça isso. Evita perder pipa por bobeira, tá bom? E rapaziada, antes de finalizar o vídeo, qual que é o melhor site de linha do mundo? Qual que é? Dente de tubarão. Dente de tubarão. Repete com o pai assim, ó. www.dentedetubarão.com.br Ele nunca conseguiu falar. Filho, é .com.br Levanta, cara. Cara, você já não é mais pequenininho. Vai lá, fala certo. Pocotão? Não, não é Pocotão, não. É .com.br Fala, cara. Fala bem rápido. www.denteotubarão.com.br Vai, rapidão. Ganha uma esquina o Fortnite, hein, mãe? Vamos ver, vamos ver. .com.br Ele nunca é certo. Que lindo. Nossos nenê tá um dormindo, chefe. E um acordado. E aqui tem outro dormindo. E tem outro acordado aqui. Então foi par. Dois dormindo, dois acordados. Rapaziada, vamos finalizando o vídeo de hoje. O vídeo foi espetacular. Eu acho que já vale no mínimo a inscrição no canal, né, chefe? É. Somos o maior canal de pipas do mundo. O maior canal de pipas do planeta, rapaziada. E há quem diga que é um dos melhores conteúdos do YouTube. Então agradeço a todos vocês por estar sempre ligadinho no nosso trabalho. É isso, galerinha. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Pra que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Fique na paz. E lembre-se. É a diamante? Vai pra aqui, valeu. Sempre, moleque, valeu. Tamba, vem. Tamba, vem. Tamba, vem. Tamba, vem. Tamba, vem.